Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Deu novidade pra ninguém ver lutadores de MMA trocando farpas com lutadores de boxe na internet hoje em dia. Isso tem acontecido cada vez mais nos últimos tempos e eu nem lembro quem foi o pioneiro nessa prática. Talvez Anderson Silva lá em 2012 ou 2013 quando ele falou de enfrentar Roy Jones Jr. Talvez ele tenha sido o primeiro cara a levantar essa bola. Mas atualmente a gente tem aí uma nova dupla de possíveis parceiros de dança pra esse crossover entre MMA e boxe. Eu tô falando de Francis Inganu, campeão peso-pesar do UFC, e Tyson Fury, campeão do Conselho Mundial de Boxe. Depois de nocautear Steve Miotic se tornar o novo rei da categoria até 120kg, Inganu gravou recentemente nova participação no podcast da lenda Mike Tyson. E inclusive publicou uma foto mostrando o tamanho da sua valentia. Ele fingiu morder a orelha de Mike Tyson. Talvez o Inganu seja o único homem hoje no planeta que pode fazer esse tipo de brincadeira sem perder nenhum dente. E aí depois de ver as fotos dos dois juntos na internet, o Tyson Fury mandou uma mensagem endereçada a Iron Mike provocando Inganu. Abre aspas. Depois que eu esmagar Anthony Joshua, eu vou acabar com esse cara também. Francis Inganu, trabalho fácil. Fecha aspas. O campeão do UFC não deixou barato e respondeu Tyson Fury. Postando uma foto do campeão mundial cheia de sangue na vitória contra Otton Wally em setembro do ano passado com o recado. Se esse cara fez isso com você, o que você acha que eu faria? É claro que a princípio é mais uma luta para o imaginário dos fãs. O Tyson Fury tem disputa de cinturão em seguida contra Anthony Joshua, ainda com data e local a serem confirmados. E o Francis Inganu está curtindo um pouco a vida de campeão, enquanto o UFC não resolve sua vida com o John Jones e marca essa superruta dos sonhos da galera para a próxima disputa de cinturão, para a primeira defesa de cinturão do Inganu na categoria dos pesados para o futuro próximo. Mas vale lembrar que antes de se tornar lutador de MMA, o sonho do Francis Inganu era lutar boxe profissionalmente. Ele nunca vocalizou qualquer intenção de lutar boxe em paralelo à sua carreira no MMA. E o camaronês passa longe de ser um hacho da magnitude de Conor McGregor, que vale a exceção aberta pelo UFC para Conor McGregor enfrentar Floyd Mayweather no ringue. Mas, por outro lado, considerando os últimos capítulos e a evolução desse crossover entre lutadores de MMA e lutadores de boxe, não é impossível achar que isso pode acontecer no futuro, mas só lá para frente. E para os mais ansiosos, sim, dá para imaginar a Francis Inganu arrancando a cabeça de qualquer ser humano, seja com a luva pequena de MMA ou com a luva grande de boxe. Mas, especialmente se tratando de um cara como Tyson Fury, ainda mais no boxe profissional, não dá para ficar muito esperançoso, não. Como todo mundo sabe, o Inganu tem o toque da morte. Ele só precisa acertar uma cacetada para mandar os rivais para o mundo paralelo. Mas o campeão do UFC ainda tem muita falha técnica. Ele está evoluindo, mas isso ficou muito claro, por exemplo, na luta contra Jarrezinho Rosenstruck. O Inganu, quando vai para cima do Surinamense, ele joga três bombas no vazio até acertar a pedrada que quase matou o pequeno Jair. E o Tyson Fury é uma lenda do boxe profissional. Ele está anos luz à frente do Francis Inganu quando o assunto é a nobre arte. A única curiosidade em relação a esse possível confronto, essa luta dos sonhos, que vai permanecer no imaginário dos fãs por bastante tempo ainda, é descobrir se o Tyson Fury conseguiria ficar de pé ao sentir o gosto dos blocos de concreto que Inganu guarda nas luvas. E outra vez, com o aumento de lutadores ou ex-lutadores de MMA que vão se aventurar no boxe, fica cada vez mais fácil imaginar esse tipo de crossover entre as duas modalidades. Sem contar que não é difícil visualizar Mike Tyson apadreando Inganu nessa aventura. Os caras se dão muito bem. Mas se tratando de Tyson Fury e Francis Inganu, é mais um barulho da internet que não se transforma em música, não se converte em algo real, algo concreto. Vai ser só mais uma historinha para a gente comentar, para a gente falar na internet, para trabalhar o nosso imaginário, que é sempre ansioso com esse tipo de coisa. A gente sempre se faz esse tipo de pergunta. Pô, mas e esse cara aqui do boxe contra esse cara aqui do MMA? Será que eles seriam bons? Será que eles encaixariam? Daria uma luta boa? Pô, o Francis Inganu é um cara que tem um boxe muito bom, ele bate muito pesado, mas não é exatamente assim. Tecnicamente, ele não é um grande boxer. Ele bate pesado e derruba qualquer ser humano que ele conseguir acertar. Mas falando de boxe profissional, da nobre arte em si, a mais pura essência, não dá para achar que o Francis Inganu teria chance, ainda mais contra o Tyson Fury. Então, vamos trabalhar essa brincadeira no nosso imaginário, enquanto ela tem qualquer chance de acontecer, porque ainda está muito, mas muito longe. Por enquanto, é só divertido ver esse tipo de provocação na internet entre os dois. Mas e aí? Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa possível superluta do futuro? Quem vocês acham que teria uma chance? Vocês teriam algum tipo de curiosidade de ver Francis Inganu lutando boxe contra Tyson Fury? Comenta aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho